5 anos vegetariana... Sempre? Sempre vegetariana. É que, assim, eu comecei vegetariana aos 14. Aí quando eu fiz 21 eu tava ficando muito equipada, uma hora. Aí a médica falou, você precisa comer peixe, pelo menos. Aí eu falei, ah, toma. Aí eu comecei a comer. Mas como chama? Você chama peixe vegetariana? Sem vegetariana. Sem vegetariana. E eu falei a vida inteira falando que eu era vegetariana e agora não tem mais uma palavra pra falar. Então eu falo que eu sei. É como os vegans e os ovulatos chamam. É, e os vegans... Aí a médica vira e fala... Ah, e ela usa a bota de couro. Grande bota. Comprou já pra fazer o quê, meu? Botar cabelinho. É uma pseudo-vegetaria, né? A apresentadora deve ser. Não tô no antivíduo, né? Não tô no antivíduo. Mas agora a gente... É sempre difícil apresentar alguma coisa, eu acho. A gente tem que conhecer a sua história, Mary. Eu quero que você conte a sua história. Por que você escolheu esses vídeos e como você chegou até aqui? Tá. Aí é só apertar o play. Eu aperto o play. Aqui, se quiser. Porque a gente vai passando de vídeo. Então... É só mais uma. Há 5 anos, eu sou uma de edição de TV. Mas assim... A história da verdade é o seguinte. Quando... Em 2003, eu abri o Fotolog, que por algum motivo bizarro começou a tipo ser monocitado. Aí, nessas, eu fui parar em TV, em jornal, em revista, em blá blá blá. E, de repente, quando eu via, eu tava realmente sem ter uma escrita na rua. As pessoas sabiam que não eram. Eu tinha feito um fórum. 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 Aí eu fiz um vídeo logo na MTV. Foi. Vocês devem lembrar. Não lembra. E aí, eu tinha o Cabelo Azul, na época. O Cabelo Azul. E isso também foi muito legal. Porque junto... Como é fácil? A Playz. A Playz. A Playz. A gente pode deixar, tipo, o rolão de fórum, assim? Pode. Aí, deixa, tipo, um som humano, assim. Tá. E aí, tipo, a TV da Loggi. Aí, na mesma época, vai aparecer na capa da Capricha. Que foi, tipo, um momento mágico. Que, tipo, pra quem faz a vida inteira. Tá assistindo. Quer dizer, lendo a revista da Capricha. Se aparecer na capa é mó legal. Foda. Nossa. Caralho. Passei a vida inteira. Vou ser revista agora pela capa. Tipo, é muito louco. Aí, passou 2007. Em 2007, eu fiz a campanha da Melissa. Também foi muito legal. Foram seis meses sendo uma das embaixadoras da Márcia. Então, meu. São Paulo, a Fashion Make. Todas as coisas mais bacanas também rolaram. Mas tudo começou com um blog. Tudo começou com um blog. Na verdade, é um fotógrafo. Na verdade, é um fotógrafo. Começou com um blog, né? Porque é um blog que você escreve e coloca lá no fotinho, né? Começou com marimun.com, meu. Marimun.com. Marimun.net. Marimun.net. Marimun.net, é. Gostou foi depois. Aí veio o .com.br. Aí veio o .com.br. Aí veio o .com.br. O .com.br. O .com.br. Aí ele arranjou uma namorada que parou de fazer. Aí teve uma parma, logicamente, no final de 2017, teve um convite, eu não te vi. Falaram, oi, então, eu não vou ser, nunca vim aqui fazer um teste, quem sabe você vira do jeito. Aí eu, olha, isso eu não quero. Você viu o debate também? Juro, a primeira vez que eles me ligaram, eu falei, não, não, teve o debate. Teve o debate também. Mas o debate foi depois, eu já era. Ah, isso eu não sabia. Mas, aí, eu juro, na primeira vez eu falei, cara, eu não vou fazer, eu não sei o que é isso da vida. Cara, você já, tipo, não fiz parte de ter debate, entendeu? Aí eu falei, não, tipo, vem, você vai conseguir, vai ser legal, não é? Aí eu fui, passei, e fiz tudo, sabe? E fiz todo um treinamento, né? Porque, pô, cara, não é fácil ter esse debate. Não. Você tem que saber falar muito bem as coisas, você tem que não ter vergonha. falar, tem 15 câmeras, a boca pra você, tipo, uma mega luz. E a diretora da sua vida falou assim, ao vivo, é em 5? Claro. E eu não sei, não, não, não. Caralho. E a gente precisa ter que comparecer, que é tudo normal. E pra responder as perguntas do tipo, Ah, Mari, minha amiga não gosta mais de mim, não é o que eu faço. Minha mãe não deixa eu te juro o cabelo. Tem uma que é muito pior. Eu vou relatar o acontecimento. Mari, mãe, e aí, tudo bom? Tudo bom, querida? E aí? Então, cara, eu tô apaixonada por uma menina. Ela não sabe que eu existo. E ela é um pouco mais velha do que eu. Ah, sei lá, cara. Eu vou ler pra ela. Mari, mãe, eu gosto que eu te amo. Eu amo. E a outra que pediu pra ser sua amiga. Ser sua amiga. Pediu pra ser amiga da Pitch. Pitch, posso pedir, por favor. Sua amiga. Então, anota o meu nome. Meu nome é Luísa, né, né? Ela comentou no meu posto. Fala pra eu... Eu quero entrar. Não vai que seja eu, assim. Mas chegou no programa, olha o que eu faço. O papel do vídeo, só eu. Esperando a diretora falar. Fala, meu Deus, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.